São sinais aí, muito perceptíveis, sinais na pele dessas crianças que podem ser identificados aí por um avô, por um tio, por um professor, como você disse, e que pode evitar aí que algo mais drástico aconteça como a morte. Você citou aí alguns casos e vale aqui a gente relembrar que na terça-feira, né, uma menina de apenas 3 anos de idade morreu na UPA lá de Trindade, depois de ser agredida, né, a mãe e o padrasto foram presos, suspeitos de agredirem essa criança que tinha hematomas e fraturas pelo corpo. Ontem a gente também teve um caso no Parque Anhanguera, agressão, você também citou, Manu, dessa criança de 2 anos, que estava também com várias marcas pelo corpo, agressões aí desferidas pelo padrasto, né, a mãe na verdade assistia tudo, mas não falava nada, né, segundo a delegada que a gente acabou de entrevistar, a Gabriela Adas, ela disse que a mãe não fazia nada porque recebia ameaças, mas acompanhava as agressões contra o filho de apenas 2 anos de idade, a gente fica pensando, né, Manu, 2 anos de idade, 3 anos de idade, pra gente, que a mãe ainda é bebê, né, uma criança indefesa, um ser indefesa, um bebê, não tem noção do que está acontecendo ali, ele tem na gente, na mãe, no pai, símbolos de proteção, mas e quando isso acontece, o que se passa na cabeça dessa criança, é isso que a gente vai tentar entender também. E teve um caso também em Mineiros, duas crianças, uma de 3 e 6 anos também foram encontradas aí sob péssimas condições, que estavam sendo agredidas também pela mãe e pelo padrasto. Pra gente ter uma ideia, Manu, os policiais militares tiveram que comprar comida pra essas crianças, que não comiam há mais de 24 horas. Uma delas, inclusive, estava tremendo de fome e pediu socorro pro policial militar. Agora, imagina isso pra criança, é isso que a gente vai tentar entender agora com a psicóloga Viviane Telles, que é psicólogo aqui da DPCA, né, faz um trabalho aí de acolhimento a essas vítimas de agressão, agressão física, agressão moral, agressão verbal e agressão também sexual. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, psicóloga. Queria que você explicasse o que que, como é que fica a cabeça dessa criança, né, a gente tá tratando aqui de crianças 2, 3 anos de idade, 6 anos de idade, o que, como é que fica a cabecinha desse ser que é indefeso, que ainda não entende o porquê, ele não sabe nem o porquê que ele tá apanhando. Bom dia pra você. Bom dia, Camila, bom dia, Manu, bom dia a todos. A agressão, ela parte de uma pessoa que ela já é violenta no próprio pensamento, Camila. Então, é esse tipo de agressão que ela desenvolve, ela vem desenvolvendo ao longo da vida e ela só repete isso na criança, repete de uma forma até covarde, porque o que que exige, diante até da compreensão física de uma criança, o que que exige você bater ou espancar uma criança de 2 anos? O que que ela faz, que é de tão grave, que exige isso, né, que as pessoas desferem esse tipo de tratamento a uma criança de 2 anos? Então, uma criança de 2 anos, ela é incapaz de fazer qualquer coisa, né, a partir do momento que você consegue educá-la, consegue tratar com carinho, desculpa, você já tem ali uma criança que, muito cooperativa, mas isso não justifica nada. A lei, a partir de 2018, a lei 13.431, de 2017, que entra em vigor em 2018, ela é muito clara com todos os tipos de violência praticados contra crianças e adolescentes, desde a violência psicológica, violência institucional, física e a violência sexual. Então, ela traz isso de forma muito clara. A lei, junto com o decreto-lei 9.603, diz, né, legisla que é importante, que determina que tenha a equipe multidisciplinar em delegacias também, porque a gente entende que é o primeiro lugar que chega, e é o primeiro lugar que precisa fazer alguma coisa, precisa desferir todas as atitudes e articulações junto à criança, de impedir que continue aquilo junto à criança. Então, a legislação, ela é muito atual. A legislação, ela determina que tenha um profissional qualificado em cada escola, seja ela pública ou particular. Para quê? Para identificar... Sinais. Qualquer sinal de suspeita junto a crianças e adolescentes. Se você chegar na escola do seu filho hoje e questionar a respeito dessa pessoa qualificada para identificar isso, eu não sei se a escola do seu filho vai ter. Então, precisa de articulação de política pública, precisa colocar isso em vigor. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, até hoje ele não foi implementado na sua inteireza. E isso, crianças e adolescentes sofrem este tipo de vivência, de experiência, né? Vai depender muito de como essa criança, em que ambiente ela vai crescer, para que ela possa ser um cidadão que vai fazer boas escolhas para ele mesmo. Que ele ache que a vida vai valer a pena, apesar do que ele viveu. E isso precisa de uma mobilização social, mais do que nós temos hoje. Oi, Manu. Oi, Manu. Precisa mesmo. Estou ouvindo a Viviane falar e, assim, a gente, embola o estômago da gente de ouvir isso, né? Assim, de imaginar essa criança, se é mãe, Camila e Viviane também, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo, quem não é também, mas tem bom coração, né? Jamais pensaria em fazer qualquer coisa. Todo pai e mãe, em algum momento da vida, perde a cabeça com o filho. Claro, é normal, a criança tem, uma criança é ativa, a criança é elétrica, tem hora que você está cansado, isso é normal. Só que daí é você agredir aquela criança que olha para você, Viviane, é isso que eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça de uma criança. Ela olha para o pai e para a mãe e imagina o herói, a heroína, quem protege, quem estende os braços, quem acolhe. E aí, de repente, essa figura da heroína, nesses casos, por exemplo, da mãe, a heroína, se não está agredindo essa criança, ela está vendo a criança ser agredida e não está fazendo nada. Como que fica a cabeça dessa criança depois? Porque essas crianças precisam passar por um acompanhamento. E aí, outra coisa que eu queria falar com você, Viviane, porque assim, mesmo que não seja uma pessoa especialista em identificar que a criança está sendo agredida, como que a gente pode ver alguns sinais? É claro que esse sinal ali da pele físico, ele é evidente, mas um sinal ali de um comportamento, como que a gente pode identificar uma criança muito acanhada? Porque tem criança que é assim, né? Uma criança que mudou de comportamento, A criança, às vezes, ela solta alguma coisa sobre isso ou não? Normalmente, a criança se fecha e não fala de jeito nenhum sobre o assunto. A Manu está fazendo dois questionamentos sobre como que fica a cabeça da criança, que enxerga no pai e na mãe ali, o padrasto também, às vezes pela convivência, como heróis ali da casa, superprotetores. Como é que fica a cabecinha dessa criança depois dessas agressões, que geralmente elas têm uma continuidade, né? A Manu, inclusive, citou que geralmente a gente perde a cabeça em alguns momentos mesmo com as crianças, mas não é uma coisa continuada, né? Não é algo agressivo para machucar, para ferir, como em alguns casos, inclusive, de trindade, que culminou na morte dessa criança de três anos. E o outro questionamento é quais os sinais que a gente... Às vezes, não precisa ser um profissional para identificar, mas sinais, às vezes, de mudança de comportamento, porque o sinal na pele é mais evidente, mas sinais de mudança de comportamento. Uma criança que é muito extrovertida, que é muito animada e ela muda de comportamento, isso também pode ser sinal? Olha, em relação ao sinal, vai depender muito da presença do agressor. Então, por vezes, você tem a criança, por exemplo, na casa da avó, e ela sofre a agressão do padrasto, por exemplo, do padrasto e da mãe que consente que essa criança seja agredida continuamente. O problema da violência física é que, além dela ser continuada, ela aumenta a intensidade. Meu Deus! Porque a pessoa entende, o agressor entende, que ele precisa, cada vez mais, de violência para impedir determinados comportamentos na criança. O que passa a ser algo que vai aumentando o nível e o grau de violência em relação a essa criança. E aí a gente tem a violência física e a violência psicológica também. Então, por vezes, a criança está na casa dos avós e chega o padrasto com a mãe e ali ele muda de comportamento já. Então, você vai identificar isso na presença do agressor. Longe do agressor, ela vai dar continuidade àquilo que ela entende como que é bom... Uma vida normal. Uma vida normal. Mas na presença dos agressores, o comportamento dela muda por completo. Então, por vezes, você tem uma violência física acompanhada de violência psicológica. E a criança, a violência psicológica, Camila, ela é a violência mais difícil de se identificar. Quando a gente tem crianças aqui na delegacia, por meio das perguntas que a gente realiza para ela, a gente entende que existe uma violência psicológica também ali, em que ela é proibida de falar a respeito disso. Ela é proibida de falar o que acontece na casa dela. Ela é proibida de falar que ela apanha. Ela é proibida de comentar com alguém próximo o que acontece lá. Então, é muito difícil de identificar a violência física, porque ela, geralmente, ela vem acompanhada da violência psicológica. E isso amedronta muito, criança. É muito fácil você implantar o medo em uma criança. E isso você faz por meio da violência psicológica, das ameaças, do que pode acontecer com ela, ocorrer com ela, caso ela faça alguma coisa. E essa violência, ela ocorre, a violência física, ela não precisa de motivos. Basta que aquele ofensor, aquele agressor, esteja num dia mais difícil, ou em um dia que exija mais dele, para que ele faça isso. Não é necessário que a criança faça nada para sofrer a violência física. Isso parte do agressor. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações aqui. Direito básico de uma criança, né, Manu? Ter alimento em casa, conseguir estudar. E, gente, pelo amor de Deus, ter carinho, ter amor de quem está ali próximo dele, de quem ele enxerga como protetor. É o mínimo que a gente espera. E é parte nossa divulgar, cobrar, né, mostrar quem está sendo preso, que está fazendo isso. E é parte também do poder público, né, resguardar essas crianças. Dar para essas crianças esses direitos que foram tirados dentro de casa. E é parte da criança, né, resguardar essas crianças.